Recenseadores do Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística foram ameaçados por moradores de uma casa durante o horário de trabalho no Vale do Aço. A violência contra esses profissionais a serviço do IBGE compromete a estatística na região. Este morador aparece com uma barra de ferro na mão. Em seguida, uma mulher surge na imagem, que tivemos que cobrir com a expressão facial nada agradável para os recenseadores que estão do lado de fora do portão. Depois, o bate-boca continua com a chegada de outro homem. Aqui o nosso número, nós estamos cadastrados no governo federal, nós somos funcionários públicos. Abordamos a senhora, explicamos sobre o censo, e durante esse meio tempo apareceu um senhor que não era morador da casa, se dirigiu à supervisora, que estava do meu lado, e começou a utilizar. Então, eu tomei a frente e perguntei o que estava acontecendo. Se ele estava atrapalhando o nosso trabalho, justamente porque estava chovendo, já estava complicado. E esse senhor, ele se exaltou, correu para a casa dele. Eu já comecei, eu e a supervisora, nós ficamos meio com receio dele voltar com alguma arma de fogo ou algo do tipo. Mas ele foi, justamente, ele voltou para a casa dele. Vinícius conta que a discussão começou quando ele e uma colega de trabalho tentavam fazer uma entrevista em uma casa, mas foram interrompidos por um dos moradores. A irmã saiu da casa dela, começou a dizer impropérios, palavras de baixo calão, pegou o irmão que disse que era advogado do IBGE e, nesse meio tempo, o marido dessa mulher saiu do carro, pegou no carro uma barra de ferro e começou também a nos hostilizar. Um boletim de ocorrência foi registrado. No registro da polícia militar, um dos moradores alegou que interrompeu o recenseador porque pensou que seriam golpistas se passando por funcionários do IBGE, Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística. O coordenador regional da instituição no Vale do Aço lembra que, desde agosto do ano passado, mês que começaram as entrevistas para o censo, os recenseadores têm sido vítimas de hostilidades, agressões e até ameaças. Por conta disso, o trabalho dos funcionários fica prejudicado, podendo influenciar nos cálculos estatísticos. Esse domicílio, embora a gente o cadastre e faça uma imputação de dados sobre ele, porque a gente sabe que tem morador, mas o ideal é que a gente faça as entrevistas e registre os moradores que, de fato, moram naquele local. Esses domicílios que não são recenseados têm um impacto direto no resultado final do município e, consequentemente, impacta a arrecadação que o município tem junto ao fundo de participação dos municípios. Conforme a prévia do IBGE, divulgada no dia 28 de dezembro, o número da população na região do Vale do Aço diminuiu em comparação com a estimativa de 2021. No ano retrasado, o cálculo era de 505 mil habitantes. Com os números atuais do IBGE, a região tem 82 mil e 600 pessoas a menos. Segundo as estimativas atuais encaminhadas ao TCU, Tribunal de Contas da União, Timóteo sofreu uma redução de 15% no número de habitantes. A notícia foi recebida com preocupação pelo prefeito. Isto porque o repasse dos recursos do FPM, Fundo de Participação dos Municípios, é feito com base no contingente populacional fornecido pelo IBGE. Quando tem corte, alguma coisa vai ter que ser retirada. E a gente não quer que isso aconteça. Por isso que o município já está fazendo o recurso administrativo junto ao Tribunal de Contas da União para que esse resultado seja suspenso, uma vez que o município, na verdade, não só o município de Timóteo, mas todos os municípios do país não tiveram esse prazo respeitado. E também para que o censo seja concluído, uma vez que hoje na nossa cidade, estimativo do próprio IBGE, que menos de 60% das residências foram visitadas e responderam os questionamentos do IBGE. Sobre a discussão entre moradores e recenseadores mostrada na reportagem, a nossa equipe esteve no endereço informado no boletim de ocorrência, no último sábado, mas ninguém foi encontrado para falar sobre o assunto. Em relação ao rateio do Fundo de Participação dos Municípios, uma liminar da Justiça Federal suspendeu a decisão do Tribunal de Contas da União que diminuía os valores dos recursos repassados às cidades. Os municípios contemplados pela decisão vão receber os valores iguais aos que receberam em 2022.